Boa tarde, fiel. Tamo junto. Ótimo sábado a todos. Vai, Corinthians! E o Roger Guedes, tá perto? Tá chegando? E aí, fiel? O que vocês acham? Temos muitas informações e outros assuntos do nosso Keringão. Mas antes de tudo, gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, que é muito importante. É gratuito. Vai lá, se inscreva-se, ative o sininho pra receber notificação das nossas lives e nossos vídeos. Que a qualquer momento estourou uma informação, ela vai estar aqui no nosso canal. Mas antes de tudo, a produção vai rodar a vinheta. É um minutinho só. Nós já voltamos pra falar com o nosso Corinthians. O que você achou? Aqui tem o poder de nós! O povo vou continuar! Vizem, ele é voto! Levista, depois de justiça! Com o povo de最後 esta vós! Com todos os participantes, mais em回去 groot só! Que nós vamos continuar, nós vamos continuar, com a 자weise설! É o da ditada, aqui tem o poder de nós! A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil E o Corinthians não fará forças Para segurar a lua Ponto Sobre o Douglas Costa É o seguinte O Corinthians consultou o staff do jogador Sim Ah Marcão Eu vi em outros lugares aí Falou que não tinha nada a ver Não Eu não disse que o Corinthians fez proposta Eu disse que o Corinthians consultou Trouxe de primeira mão para vocês Que o clube havia consultado o jogador Ligou Tirou informações Como ele está fisicamente Se ele tem intenção de jogar no Brasil Se tem uma ideia de um pedido salarial Contrato Não, não, não Só quer a Europa Enfim Essas coisas Com o staff do Douglas Costa Tá ok? Então O Corinthians Sim Consultou o Douglas Costa E agora Marcão Gente Por enquanto foi só uma consulta A minha opinião A minha opinião Não é Agora não é informação Agora eu vou dar uma opinião para vocês Eu creio que o Corinthians consultou O staff do Douglas Costa Para ter um plano B Caso a coisa não desenrole Da forma que todos estão desenhando Do Roger Guedes estar sendo jogador do Corinthians Nos próximos dias Ou se tornar jogador do Corinthians E aí a diretoria Eu acho que está certo Já começa a trabalhar um plano B Ponto Eu acho que é isso Por quê? Porque eu não acredito que o Corinthians Tenha condição financeira De arcar com quatro grandes salários Porque essa brecha Que o Corinthians Entre aspas Criou no orçamento Foi com a descivência de inúmeros jogadores Que somou um valor De quatro bilhões E esses quatro bilhões mensais É que o Corinthians Vai destinar Para pagar salários Desses que estão chegando Lembrando que o Corinthians Não tem dinheiro Por exemplo Para chegar no clube hoje E pagar uma rescisão contratual Ah, o Corinthians tem caixa Não, não tem Não tem caixa Ok? O Corinthians trabalha com um orçamento Muito apertado As contas estão aí As dívidas também estão aí Todo mundo sabe Então, dentro desse orçamento apertado Aqueles jogadores que foram embora Que acabaram o contrato E etc Os que foram negociados O Corinthians trabalha com essa Com essa vazão, né? Com esse espaço que houve Para contratar Tanto que o Corinthians Demorou sete meses Para trazer Sete meses e meio Para ser exato O primeiro jogador Que foi o Juliano Eu acredito Em mais um reforço Eu até acredito Em mais um reforço Dois Eu já acho que Meu Gente Não ia chegar ninguém Já chegou dois Chegar três Está ótimo Quatro Já é sonhar de uais Mas, né? Como sonhar Não custa nada Não vamos Bora sonhar Mas eu acredito Em mais um reforço Está ok? Ah, então está indo Douglas Costa E Roger Guedes, Marcão? Não A questão É o Roger Guedes Esse momento A diretoria Intensifica Os seus esforços No Roger Guedes O staff do jogador Vem com bons olhos Eu acho que A consulta Ao Douglas Costa Foi em plano B É isso que eu quero dizer De repente Não deu com O Roger Guedes E a resposta Eu não sei qual foi a resposta Eu estou tentando verificar Para trazer para vocês Do Douglas Costa Se tenha sido Favorável Ou dentro De um Valor Que também Seria oferecido Valguedes Eu acredito Que eles possam Tentar o Douglas Costa É isso Está ok? Em relação Ao Douglas Costa Apenas uma consulta Legal? E o Roger Guedes Chineses Topam liberar Roger Guedes Ponto Aceitaram a negociação Topam liberar O jogador Inclusive ontem Na madrugada Estava tendo uma reunião Entre o Paulo Pitambeira Que também é o procurador Do Cariri Está ok? Entre outras pessoas Que ele representa No futebol E ele tem um Acesso muito fácil Ao Corinthians Transita muito bem Pelo clube E o Pitambeira Estava ontem Na madrugada Tendo uma reunião Com os chineses O que os chineses Querem agora? Os chineses querem Uma compensação Ou uma compensação Financeira Do que o Roger Guedes Vai abrir mão E o Pô De repente Eu fico com um percentual Tudo isso Eu trouxe Nos vídeos anteriores Eu já havia Comentado aqui Que o staff do jogador Trabalhava com algumas hipóteses Tá? Uma Os chineses ficarem Com um pequeno percentual Do jogador A segunda hipótese É olhar Abre mão de tudo Dizem que ele tem Três vezes Já está lá atrasado Outros dizem que não Mas ele tem mais um ano E pouco de contrato Aí pela frente Ó Abre mão de tudo Deixa pra lá Só assina aqui E eu vou embora Porque o Pitombeira Deixou bem claro Que não ia renovar Com eles E muito provavelmente O jogador Só possa voltar Em janeiro Pra China O Moisés Ex-jogador Do Palmeiras Que também joga No time Do Roger Guedes Conseguiu embarcar Esse mês Pra China Tá? Mas nenhum outro Atleta Havia conseguido Os chineses Trabalham Com a possibilidade De setembro Outubro Poder começar A embarcar Atletas Pra lá Estrangeiros Só que tem o seguinte Gente O Campeonato de Chile Já vai terminar Consequentemente Depois só começa Em fevereiro Se eu não me engano E o Guedes Não iria renovar Com eles Porque se contratam Vai até julho Então eles estariam pagando Meses e meses Aí no jogador Em inatividade Sabendo quando ele voltar Vai ficar 4, 5 meses E vai embora Em janeiro Em fevereiro Desculpe Ele já pode assinar Um pré-contrato Em júlio Ele sai Ponto Então não é interessante Pra eles Tá? Então eu creio Eu creio Que as negociações Devem estar No seguinte patamar Abre mão Disso aqui Que você tem Pra receber E me deixam Lá 10, 15% Numa futura venda Alguma coisa Nesse sentido Que deve estar rolando Pra que o Roger Consiga a liberação Os chineses Já topam Liberar o jogador Só estão acertando Agora Essa compensação Até aí É compreensível Né? Eles pagaram caro Pelo jogador Pagam alto salário Pro atleta Tendo aí mais 12, 13 meses De contrato Se o jogador Abrir mão disso aí Já dá um valor Considerável Né? Bem considerável O Roger Guedes Ganha na faixa 2 a 2, 200 Lá na China Vai ser 2 milhões São 12, 13 meses De contrato Já são 26 milhões Né? E mais aí Se eles conseguirem Morder um pequeno percentual Do jogador Eles estão Muito felizes Então Roger Guedes Caminha a passos largos Pra essa Liberação É o que está faltando Em relação ao Corinthians Pelo que eu pude apurar O staff do jogador E o procurador Que é o Paulo Portão Beira Entendem muito bem E vê também Com muito bons olhos O Corinthians Como o melhor caminho Pro jogador Aqui ele chega Como protagonista Toca a mesa Vai jogar Só que ele não será O protagonista sozinho Ele terá Renato Augusto Ele terá Juliano Né? Cássio Fagner E os jogadores de nome Então ele não vai chegar sozinho Ele não vai ser a estrela Solitária do time Então Nem tudo Recairá sobre suas costas Né? Isso também é importante E também vê como Se tornando um time Muito forte Mas o mais importante Que o seu staff analisa Se ele fosse pro Flamengo Por exemplo Que monitora o jogador Tem Bruno Henrique É Michael Gabigol Pedro Esse menino no Nissa Fazendo muito gol Tem muita gente lá Ele vai chegar brigando Por posição Mesmo que ele chegue A ser titular Só mais um A qualquer momento Pode acontecer alguma coisa No bom Mesmo ele se repatriou O Dudu Que voltou de empréstimo Tem lá o O Rony Entre outros jogadores Parece que eles abriam O irmão do Luiz Andrano Pro Grêmio Não ouvi um comentário ontem Não sei se Eu não aveio Mas até então Luiz Andrano Né? E entre outros Jogadores que lá estão O William Bigode E tal No Galo Tem Hulk Tem os argentinos Que lá chegaram Tem o Samarino Tem muita gente Pra caramba Então ele teria que brigar Por posição Chegar Talvez até chegaria Vai Tendo chance E ser titular Mas o Corinthians Ele chega com status Absoluto E o Corinthians É uma baita vitrine Pra se vender E eles Claro Eles almejam O jogador De uma seleção brasileira Eles almejam Vendem o jogador Ainda pro exterior Né? 24 anos apenas Pro exterior Nessa faixa de idade É um pouco mais difícil Mas pode pintar sim De repente o cara Faz um baita Campeonato brasileiro Aí Pinta uma proposta E dentro disso Eles trabalham O seu staff De ficar com Percentual do jogador O jogador Tá abrindo mão De algumas coisas Tá? Então é muito provável Que eles fiquem Com 50, 60% Dos seus Direitos federativos É E outra parte Seja do jogador Com seu empresário E um pequeno Percentual Pro clube chinês Deve ser esse O caminho Das pedras Pra que o Roger Guedes Chegue ao Corinthians Ok? Muitos já dizem Que já tem um acerto Verbal Muitos já dizem Que é só se desvincular Dos chineses Que é jogador Do Corinthians Eu não vou Cravar aqui Que já é jogador Do Corinthians Eu vou dizer a você Que tá muito perto Tá? Mas o futebol É muito volátil De repente Falamos algo aqui E ele toma Um outro destino Né? Ele já rejeitou Uma proposta Arábia Por quê? Pro projeto De carreira do jogador Não é interessante Parábia hoje Foi mal Gasguei Então é isso gente As informações são estas O Guedes pode realmente Consiga liberar Só a qualquer momento De repente estamos fazendo um vídeo aqui E estoura a liberação lá na China Porque agora é a noite lá Né? Agora são Uma Uma Vinte da manhã Vinte para uma da manhã Talvez agora não Mas pode ser que a noite Hoje a noite por exemplo É já sai informação Que o Roger Guedes está liberado E já pode negociar Com qualquer clube A qualquer momento O Roger Guedes será liberado Tá ok? Espero que tenha gostado Das informações Estamos junto E vai Corinthians A noite Stay live Hein?